Líderes do Congresso Nacional e do Executivo já pensam em cancelar o recesso parlamentar de janeiro para que deputados e senadores possam analisar e votar projetos que estão parados. Entre eles, o orçamento de 2021 e a PEC emergencial. Há pouco mais de um mês do primeiro turno das eleições municipais, período em que mais de 550 mil candidatos a prefeito e vereador disputam a atenção do eleitor, o Congresso Nacional está praticamente às moscas. O motivo é o mesmo de sempre. Deputados e senadores estão focados nas campanhas e em seus redutos eleitorais. Mas o momento é preocupante por causa dos problemas gerados pela pandemia. Por isso, uma espécie de força-tarefa foi montada entre representantes do Executivo e do Legislativo. Um deles, o presidente da Câmara dos Deputados, defende que ainda em 2020 sejam apreciadas com urgência algumas pautas, como aquelas que incentivem a modernização do Estado brasileiro e o ambiente de negócios. Por isso, Rodrigo Maia quer discutir mais profundamente a reforma tributária antes do fim do ano. Modernizar o Estado brasileiro para que ele seja mais eficiente, mais produtivo. E, por outro lado, como é que a gente melhora o ambiente de negócios. A melhoria do ambiente de negócios, sem dúvida nenhuma, é a simplificação dos impostos sobre bens e serviços. Mas o esforço concentrado pode não dar frutos até dezembro, até porque, além da reforma tributária, outros temas considerados importantes estão parados aqui no Congresso Nacional. E, por isso, uma discussão que vem ganhando espaço nos bastidores da política é o cancelamento do recesso parlamentar de janeiro. O principal tema que precisa dar atenção imediata é o orçamento do ano que vem, cuja comissão mista ainda nem foi instalada, porque o Centrão e o bloco liderado pelo Democratas de Rodrigo Maia querem comandar o colegiado. A PEC emergencial e o teto de gastos também são pontos centrais para o governo. Eles podem abrir caminho e liberar recursos para financiar o renda cidadã. O novo programa social do Executivo. Outros temas importantes que podem ficar para janeiro. Reforma administrativa, autonomia do Banco Central, prisão após condenação em segunda instância e ainda leis de falências, cabotagem e do gás. É um enorme prejuízo para o país deixar matérias importantes só para o início do ano que vem. Eu defendo que se suspenda o recesso parlamentar obrigatório previsto na Constituição, cuidando daquelas pautas prioritárias que não foram possíveis durante a pandemia. Eu defendo a suspensão do recesso parlamentar. É hora de trabalhar dobrado. A oposição sempre estará disposta e disponível para votar as coisas que interessam ao povo. Mas esse governo adiou qualquer discussão sobre renda emergencial porque eles querem tirar dos pobres durante as eleições, enquanto mantém privilégios para juízes, promotores militares e setores do Legislativo. Isto nós não vamos tolerar. Obrigado. Obrigado.